Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês se tem a idade certa ou não pra entrar no Jiu Jitsu Então se você se interessou por esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo também, beleza? Deixa o like, é muito importante deixar o like pessoal, porque você deixando o like, o Youtube entende que você tá gostando dos meus vídeos E toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai mandar pra você Também todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, tá na descrição aqui embaixo, bora pro vídeo Pessoal, pra você entrar no Jiu Jitsu, você tem que ter tipo, a criança no caso né Se o pai já quiser botar ela de novinha, tem que ter no máximo 3 a 5 anos, por quê? Lógico, você vê criança te bebê brincando, faz a coisa mais lúdica Mas pra começar a treinar pesado, tem que ser de 3 a 5 anos, por quê? Porque ela já vai estar com o corpo formado, tipo, os ossos mais fortes, entendeu? Já vai estar com o corpo formado, então ela já não vai ter tanto risco de se machucar, entendeu? E querendo não pessoal, pra entrar no Jiu Jitsu, como eu falei, tem a idade mínima pra o corpo estar formado Mas se você ver que te bebê brincando, já vai ter uma noção Pô, os próprios grises, assim que a criança nascia, já estavam lá brincando Porque tipo, pra essas crianças que estão iniciando, é uma coisa lúdica Tipo, elas não entendem realmente o que é o Jiu Jitsu Se você botar duas crianças de 5 anos pra brincar, uma agarra na outra e derruba na outra É Jiu Jitsu, mas pra elas é brincadeira, é uma coisa bastante legal E pessoal, assim, pra personalizar, ah eu tô muito velho pra treinar Jiu Jitsu Assim, lógico, se você não tem nenhum problema que tipo, o Jiu Jitsu vai agravar Tipo, questão de pressão alta, pulmão, essas coisas Algum problema realmente que o Jiu Jitsu vai afetar o esforço do Jiu Jitsu Eu não vejo nenhum problema, tipo, pode fazer um exame antes de começar a treinar Se você já tem uma idade avançada, tipo 60, 70 anos E tá querendo começar a treinar no Jiu Jitsu agora Eu acho normal, porque tipo, é um esporte E você fala no geral, tipo, alguns esportes, lógico, não tem como você entrar na unidade avançada Assim, eu acho até que tem, pô, tipo, porque tudo também é um nível Vamos supor, um cara que, um senhor que entra hoje Não vai tipo, querer treinar num nível de um cara que tá no competidor de 20 anos 30 anos no Jiu Jitsu Vai treinar lá, fazer o treino dele, moderado, só pra manter o corpo saudável, entendeu? Tem os níveis de treino, pessoal, tipo Realmente, pra eu só competidor, eu tenho que treinar pesado Então eu tenho que treinar sempre no extremo Agora, tipo, um cara treina só pro hobby, não, ele vai lá, dá uma suada Faz 3, 4 rolas, se cansar, faz mais, se não cansar também Continua, pra ele é de burro, pessoal Mas, tipo, o que eu quero trazer nesse vídeo pra vocês é que, tipo Bota em sua cabeça que não tem idade certa pra você entrar no Jiu Jitsu Igual eu falei, tipo, a criança, é bom botar ela na unidade já formada Pra ela, o corpo dela não ter nenhum problema, entendeu? Mas, por precaução Que é um bom exemplo, pessoal, de um cara que Começou a treinar Jiu Jitsu na unidade avançada E tem um rendimento bom O nome desse cara é Alan Phillips, beleza, pessoal Ele tem 72 anos de idade, é faixa marrom de Jiu Jitsu Ele treina Jiu Jitsu, tipo, 5 vezes na semana ele treina Então, de segunda a sexta E ele começou a treinar Jiu Jitsu com 68 anos, pessoal Então, ele já treina Jiu Jitsu há 4 anos Tipo, treinando 4 vezes na semana Conseguiu vencer o câncer, voltou a treinar E uma curiosidade também, ele compete no Jiu Jitsu Compete na, deve ser a categoria máster, né, com certeza Pô, isso é uma prova que, tipo, não tem um idade certa, pessoal Se você realmente tá com a saúde boa Não ter nenhum problema muito grave de saúde Você pode, tipo, começar a treinar Jiu Jitsu Aí você é bom, tipo, ir no médico, fazer um check-up, ver se tá tudo bem Pra ir mais seguro pro treino, né? E ver, tipo, vai no seu nível Se você chegou no ponto que você não aguenta mais Tipo, cansou Você pode falar com o professor, com o mestre Conversar com ele, entendeu? Porque muitas pessoas ficam nessa Ah, eu vou lá, vou cansar, o pessoal vai tirar onda de mim Não, pessoal Cansar ou passar mal Dependendo da intensidade do treino Mas, por exemplo, o cara desse, tipo, não vai treinar na intensidade tão alta Entendeu? Assim, pode treinar Mas, tipo, na maioria das vezes ele só tá lá pra extravasar Como um exercício físico, né? Melhor dizendo, uma atividade física Ele tá lá só pelo prazer Pelo prazer do esporte E ele treina, pessoal Eu vou deixar um documentário aqui embaixo, como eu falei Ele treina na Academia Legacy em Los Angeles Então eu vou deixar aqui o documentário embaixo e vocês assistem Então esse é um ponto chato, pessoal Tipo, tanto aqui Pra uma criança, um bebê Tanto pra uma criança que tá treinando agora no Jiu Jitsu É bom, porque o Jiu Jitsu ensina disciplina Se for uma academia, uma academia boa Vai ensinar disciplina Vai ensinar a ter se alimentar melhor Vai ser uma atividade física pra criança Que é boa desde pequenininho Tá ativo, entendeu? Não ficar, tipo, só comendo Assistindo, comendo Vai ser uma coisa que vai dar Vai dar benefícios a ele ao longo prazo Quando ele ficar maiorzinho Se ele realmente seguir carreira Quem sabe pode ser um campeão mundial Ver Jiu Jitsu Treinar outras pessoas, entendeu? E pra quem é mais velho também É muito bom Porque, tipo, pessoal Tipo, realmente quem é mais velho Quando chega na idade, tipo, se aposenta Para de fazer as coisas, entendeu? Fica só em casa E acaba desenvolvendo problemas mentais E, tipo, no Jiu Jitsu Com certeza isso aí vai ajudar a combater Por quê? Porque ele vai tá lá Interagindo com o pessoal Treinando, brincando, entendeu? Tendo essa Essa válvula de escape Pra poder extravasar no treino E é, com certeza Esse cara que eu falei no vídeo Ele usa o Jiu Jitsu pra isso Tem que ele compete Realmente leva o Jiu Jitsu a sério Mas ele fala no documentário Que o Jiu Jitsu faz bem pra ele Entendeu? Então, primeiramente Isso é importante Que é outro exemplo, pessoal De um cara que também viveu muito tempo Graças ao Jiu Jitsu E a sua alimentação também Que é muito importante O grande mestre Hélio Gracie O fundador do Jiu Jitsu brasileiro Morreu com 95 anos De causas naturais Mas morreu lúcido Aí não entendi Não desenvolveu nenhuma doença Nem nada Por quê? Porque, se eu não me engano Desde muito novo Ele começou a treinar Jiu Jitsu Antes dos 13 anos, eu acho E o irmão dele, Carlos Luce Ensinou a ele Pra vocês verem como o Jiu Jitsu Realmente é muito bom Ele vai ajudar você Tanto pra quem não ouviu Como também pra quem já é mais velho Entendeu? Então, Jiu Jitsu não tem idade, pessoal Qualquer pessoa pode treinar Jiu Jitsu Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo também Todas as minhas redes sociais Tá aqui na descrição Embaixo Instagram, Facebook Também deixa o like, pessoal Não pode deixar o like Certo? Tamo junto Osss